O colega Wilker me ligou, caminhoneiro, e me entregou esse equipamento aqui lá no Graal, o juiz de fora. De vez em quando, eu encontro com os caminhoneiros ali pra gente tomar café, almoçar junto, ali um ponto bacana. E também pra poder entregar o equipamento. Ele me entregou esse rádio, começar com os testes aqui, ver como é que ele tá. E se ele estiver em condições, vamos prepará-lo, só que de uma forma mais sucinta. Sucinta é uma forma de falar que o bicho vai pegar. Música Vamos ver então, como é que tá. 20 watts em AM, 19, tá descendo, sinal de que tem capacitor aberto ali. FM, não, aqui não tem FM não. Vamos ver no modo SSB, peraí. 62 watts. Deixa eu ver no modo... 62, 63 watts. O rádio tá com uma potência bacana. Vamos ver como é que tá. Demodulação. Retorna. Demodulação. Não tá ruim, mas tá suprimindo. Então, independente do sinal tá no mínimo ou tá no máximo, se a portadora suprime o áudio, não dá aquela diferença inversa, você tem o áudio sendo suprimido, sendo abafado. A própria rádio frequência faz esse desserviço. E é o que a gente tem que desfazer. Vamos ver como é que tá sinal de RX. Deixa eu colocar aqui no canal 20, pronto. Canal 20. A MFM não faz diferença, ó. Tá vendo? Alô? Alô? A sensibilidade do microfone tá boa. Vamos ver ali no 12. Como que tá. Deixa eu desligar o monitor. Vamos calibrar. Deixa eu desligar esse bip. Agora, o controle de ganho de microfone, ele tá no talo. Deixa eu desligar o alt-square, peraí. Pronto. Desligar o filtro e desligar o bip de função. Vamos ver a sensibilidade. Sensibilidade não tá das piores, não. Tá vendo aqui? Eu sempre faço o teste falando baixo. Olha aqui, ó. A distância que eu tô falando não tá ruim, não. Mas pode dar mais gás. O áudio pode ficar mais forte. Esse rádio tem esse potencial. Vamos fazer isso. Amplitude modulada. Tá um pouquinho fora de frequência. Não tem FM. Vamos pra USB. Tá fora. LSB. Tá dentro. Esse rádio tá com um talqueback tão forte. Deixa eu ver se é ajuste, peraí. É. Deixa eu ver. Agora ficou bom. Aquele retorno exagerado. Fica feio. Tem um detalhe que eu esqueci de falar com vocês. Esse rádio, ele é campeão de espúlios. Vamos ver se tá tendo. Né? Vamos ver se é um rádio que está emitindo espúlios. Não. LSB. Não. USB. Ele tá com alguma coisa em AM. Vamos ver o que tá acontecendo com ele aqui. Já tô colocando as tampas. O rádio tá pronto. Queria mostrar pra vocês como que tá ficando aqui a criança. A começar com a programação de canais. Na banda A, ele vai do dígito 1, do canal 1, até o canal 60. Direto. Tá vendo? Aí, na banda B, você vai do canal 41 até o 80. Beleza? Na banda C, você vai do canal 1 até o 40. Na banda D, você vai do canal 41 até o canal 80. Na banda E, você vai do 1 até o 40. E na banda F, do 41 até o 80. Bacana essa programação, né? Os canais internacionais de DX, por isso que eu acho que essa banda A aqui, ela é fundamental. Eles estão justamente do 41 até o 60. Muito bom, né? Pra quem gosta de fazer um DX, esse é o endereço. E como é que ficou a potência, Alemão? Vamos fazer um teste aqui, no canal 40, não é no 80, não. Fazer um teste no canal 40, pra poder mostrar pra quem acompanha a gente, como que tá a potência dele. Alô, teste, 1, 2, 3, 4, 103.6 watts. Veja bem. Olha aqui no LexTel. Aqui você tem a casa dos 100 watts. Então, quando bate lá em cima, 100zão. Tá vendo? Muito bacana, né? Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu tô em amplitude modulada. Então, nós temos uma média. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver aqui a média. Isso aqui é fonte. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4. Uma média de 45, 44, 49, 47. Tá vendo? Alô, alô, teste, picos de 107 watts. O bicho ficou realmente nervoso. Dá uma sacada aí. A modulação batendo 150%. Até teste, trabalhar. E um detalhe. A ventilação, ela tá automatizada. Como é que é isso? Você aciona o microfone. Ele começa a ventilar. Você tirou a mão do microfone, ele para de ventilar. Agora, vamos ver que no modo SSB, alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 94, 94, 94, 95, alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, uma média que varia de 70 a 80, alô, alô, testando, com picos de 91, 92. Deu ali até mais. Alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E a transmissão fora de zona de saturação, que é o que mais interessa para a gente. Não adianta a gente mostrar uma transmissão estressada que não vai resolver o problema. Você está com um áudio, às vezes, um áudio abafado, um áudio que não está dando conta, uma transmissão que não está bacana, não é o caso aqui. Você pega o seu equipamento, você pode colocar ele aí na estrada, você vai poder modular com ele de boa, com o microfone longe da boca, você não tem que colar a boca no microfone para poder usar esse rádio, e está com ele automatizado. Esse rádio aqui é de 2012, ou 2013, se não me engano. É uma das versões iniciais da versão 6, quando ele começou a sair lá atrás. E a minha opinião sincera é que um rádio desse digital original, ele é melhor, na versão 6, ele é melhor do que qualquer rádio analógico que você pode imaginar. Mas essa é só a minha opinião, tá gente? Vou fazer um teste de frequência aqui. Primeiro, amplitude modulada. Perfeito, não tem FM. Modo USB. Perfeito, e agora modo LSB. Lembrando que eu troquei os cristais, e ele está com 3K de largura de banda, é muito mais conforto para você modular. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vou até aproveitar que está... Ó, vou ligar meu rádio aqui. Oi, peraí. Estou no canal 40. Não vai conversar nunca, quer ver? Estou no canal 40. Modo LSB. Oi, oi, oi. Alô, teste. Oi, oi. Está vendo? Está 100% na mesma sintonia. Não tem aquela coisa de... Pô, mas vai ficar um pouquinho anasalado. Não, meu rádio ali está gelado. Acabei de ligar o rádio, agora você viu. Questão de 2, 3 minutos ele chega na sintonia e fica tudo exato, porque esse rádio já está ligado há bastante tempo. Então faz uma pequena diferença, porque está frio, mas é quase que imperceptível, porque todos eles são aferidos por mim. Então não tem diferença. Você tem uma equidade das frequências e dos rádios que chegam aqui. Todos eles falam comigo, nossa, estava conversando com fulano, o cara estava em Portugal, num rádio tal e falou que a frequência estava em cima. Eu sou muito chato com isso. E esse é um dos motivos de eu sempre colocar o equipamento com 3K. Facilita a sintonia. Será que a demodulação ficou boa? Vamos fazer o padrão aqui, ó. Microfone cá no peito. Olá. Do jeito que eu gosto. Vou dar uma verificada aqui na recepção. Os escorts são novos, já são atualizados. Deixa eu desligar aqui o filtro. Beleza. Raikult eu sempre deixo ligado no Hanover. É um recurso que eu gosto muito. Vamos gerar RF. Perfeito. AM, FM, que é a mesma coisa. Certinho a CSB. O AGC desse rádio ficou uma delícia. Eu atualizei o AGC para os rádios mais novos. Se deixar ligado aqui, você vai ver nos próximos segundos que ele vai suprimir até chegar a 10 dB. Funciona muito bem, cara. Muito bem. O LSB já suprimiu. Eu gosto demais desse rádio. Vamos fazer o último teste aqui, ó. Ganho de microfone no máximo. Potência do rádio no máximo. O rádio está na carga fantasma. Está ligado a automatização. Outro equipamento, RF gain no meio-dia, volume no meio-dia. Está até com o filtro ligado aqui. Estava conversando com um colega. Vamos deixar aqui no dígito 20. Beleza. 27.205. 27.205. Ó, confere aí de novo. Mesma coisa. Está vendo, ó. Tem só pegar o microfone aqui. Dá uma observada aí na ignorância. Do jeito que você quiser modular com esse rádio, você pode modular. Você não tem mais que colar a boca no microfone. E é isso que eu vou garantir para você que está chegando no meu canal agora. Rádio com mais de 10 anos de uso. Olha o resultado aí, ó. Pancada. Pancada. Dá para fazer no seu. Me procura. O telefone está aqui na parte superior do vídeo. Vamos ver o consumo, então. Deixa eu desligar o outro rádio. Deixa eu passar. É, está em AM. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Modo SSB. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste. E olha que eu deixei o SSB desse rádio bem contido, porque cuspiu fogo, danado. Coloquei dois pedacinhos de termo contrátil aqui para travar o cooler. Para não influenciar aqui no seu entendimento. Vamos calibrar. Beleza. Deixa eu desligar esse bip aqui. Dá uma olhada. Ah, primeiro deixa eu te mostrar aqui uma coisa, ó. Ganho de microfone no máximo. Potência do rádio no máximo, está vendo? Alô, alô. Alô, alô, alô. Eu te falei que eu ia falar baixo, ia continuar esse teste falando baixo. Olha ali a ignorância. Olha ali a ignorância. Olha o áudio batendo do jeito que está batendo ali ao final de escala. Por que eu estou te mostrando isso? Porque é assim que as coisas são. É um serviço garantido que vai permitir o usuário não precisar mais de colar a boca no microfone. E o equipamento ganhou pintura nova. Um preto fosco muito bonito. Não é uma pintura profissional, mas ficou top. Parafusos em aço inox. Lacradinho. Automatizado. E o eco tipo locutor. Como assim, alemão? O retorno do rádio, a voz saindo aqui no alto-falante, não é possível. A não ser que você utilize uma caixa externa. Não utilize retorno. Por favor. Quando você quiser o eco tipo locutor, você vai ver que tem duas marcas aqui. Você mantém nessa marca. No circuito já foi feita a alteração. É só você ligar e colocar assim, perpendicular. Você vai transmitir com eco muito bonito. Muito bonito mesmo. Quando você estiver no modo USB ou LSB, o que você vai fazer? Se você for do tipo que fala muito rápido, é só você baixar um pouquinho aqui a intensidade. E pau na gai também, meu filho. Vai conversar. Meu amigo, desculpa o teu vídeo ter ficado um pouco menor. Mas eu estou muito cansado. Eu não fiz diversos takes, mas tenho certeza que deu para você ver como ele ficou. Para você que me acompanha, sabe como é que é meu batente, é minha lida. Aqui é direto. Amanhã já é o Papai Noel passando, gente. Então, um Feliz Natal para vocês. Eu vou editar agora ainda um vídeo bacana que os meus amigos fizeram. E vou colocar aqui no canal para você poder curtir, tá bom? Se você quer que eu prepare um rádio desse para você, meu WhatsApp está aqui na parte superior do vídeo. Entre em contato. Fala seu nome. Meu nome é fulano. Eu estou aqui na cidade e tal. Gostaria muito que você preparasse um rádio para mim. Eu tenho rádio. Será que dá para poder preparar? Porque não é todo rádio que a gente pode fazer. Esses VR9000 de hoje aí, Vietnã, corre disso. Conselho, gente. Isso é só a minha opinião, tá? É quem vive disso aí. Então, eu sei que o negócio não está bacana, mas ultimamente tem piorado muito. Por isso que eu tenho indicado os rádios digitais. Porque de fato eles são melhores, tá bom? Mas é interessante que você compre. Mande entregar aqui. Eu vou fazer todos os testes no rádio. Se ele estiver bacana, se estiver tinindo, eu faço serviço. Se não tiver, a gente devolve e troca. Dá um jeito. Beleza? Agora eu vou descansar aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.